Música O Rapetossauro, que significa lagarto gigante, é um gênero de dinossauro-sauro titanossauro, que viveu em Madagascar de 70 a 66 milhões de anos atrás, no final do período Cretáceo. Apenas uma espécie é conhecida, Rapetossauros krause. Como outros saurópides, o Rapetossauro era um herbívoro quadrúpede, calcula-se que atingiu comprimentos de 15 metros. O Rapetossauro era um sauropa de bastante tipo, com uma cauda curta e esguida, um pescoço muito longo e um enorme corpo, semelhante a um elefante. Sua cabeça lembra a de um diplodocídio, com um focinho largo e estreito, narinas no topo de seu crânio. Era herbívoro, e seus pequenos dentes semelhantes a lápis eram bons para arrancar as folhas das árvores, mas não para mastigar. Era bastante modesto em tamanho, para um titanossauro. O espécime juvenil media 8 metros da cabeça à cauda, e provavelmente pesava tanto quanto um elefante. O adulto teria cerca de 2 vezes mais comprimento, que ainda é metade de seu comprimento, de seus parentes gigantes, como Argentinosauri e Paralitica. Bem pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou desse seu like, se inscreve, ative o sininho, partilhe o canal da Silvão Família e comenta o seu vídeo. Falou galera, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!